A emoção é muito grande, emociona, chora, porque até o nascimento, até o nascimento eu me sentia grávida como uma mãe normal. Uma família comum com hábitos simples. Os passeios ao ar livre agora são uma das opções favoritas deles. Desde que se tornaram quatro, o pai e a mãe de Natália e Beatriz vivem experiências bem intensas. As pequenas ganharam pais de coração. O processo são demorados, mas muito amor, a recompensa é enorme. A gente tem uma recompensa muito grande para as duas crianças em casa. E assim, é muito satisfatório a adoção. Realmente é amor. Uma decisão tomada com calma, cheia de cautela. Um processo demorado, mas que se revelaria fácil e prazeroso logo no primeiro contato com as filhas. Nosso primeiro ponto, primeiro rostinho mesmo, olho a olho, foi aqui no Juizado. Aqui nós nos encontramos. Nosso primeiro encontro foi com o Fantoche. Foi muito emocionante. Nós nos emocionamos muito. Uma alegria muito grande de realizar o sonho, né? O sonho de ser mãe. A adoção é um procedimento legal em que alguém adquire a guarda de uma criança ou adolescente quando a família biológica não pode ou não quer tê-la. Um ato de amor que pode ter um empurrãozinho agora com os ajustes que foram feitos na lei. A lei da adoção, sancionada no fim do último mês, prevê regras para agilizar o procedimento no país. Crianças com deficiência ou doença crônica, além de irmãos, agora têm prioridade. Outro item é a redução de alguns prazos, como o tempo em que as audiências concentradas, como são chamadas pelo Judiciário em Rondônia, são realizadas. Neste caso, vários órgãos discutem o destino das crianças que estão no abrigo no intervalo máximo de três meses. Mas este juiz avalia que as mudanças não são tão significativas e que essas já eram prioridades dadas pelo Judiciário. Mas mesmo assim, foi uma mudança tímida. Por que uma mudança tímida? Porque, de certa forma, poderia ter se inovado, deixando bem clara a possibilidade do magistrado da tutela de urgência para incluir a criança ou adolescente no Banco Nacional de Cadastros, Nacional de Cadastros para Adoção, como forma já de adiantar o processo de destituição de poder familiar e, consequentemente, a adoção da criança. A lei também prevê um tempo máximo de permanência em abrigos, que seria de dois anos, mesmo os direitos trabalhistas de pais biológicos a pais adotivos e adolescentes também como prioridade. Poucos sabem, mas esses lares são temporários e foi em um desses, aqui em Porto Velho, que esta advogada de família conheceu quem seria seu filho caçula. Mesmo atuante na causa, ela conta que enfrentou todos os prazos e trâmites para que essa adoção fosse uma realidade, mas ressalta que muito do que foi mantido ainda é necessário. É atestado médico de sanidade mental, se ela tem condições, né, inclusive econômicas para poder manter aquela criança, enfim, várias outras coisas para você, então, entrar com o processo, mas que não mudaram com essa nova legislação. E você lembra da Beatriz que nós mostramos no início dessa reportagem? Ela faz parte de um documentário produzido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, quando ainda estava lá no abrigo. Ela foi separada da irmã no ato da adoção. Eu sonhava que meus pais me adotaram e a gente morou sozinha, tipo perto de uma floresta. Só que eu ficava chorando, porque eu queria ter uns pais para mim morar, então eu queria morar no abrigo lá, sem pais. Os anos se passaram e ela hoje tem um lar, graças a um processo que é irreversível e, claro, ao amor da família. Mas assim como os longos dias que ela viveu no abrigo, hoje o país tem mais de 7 mil crianças aptas à adoção, de acordo com o Cadastro Nacional. Em Rondônia, são pouco mais de 40, algo que pode mudar com quebra de perfis estipulados pelos futuros pais e por famílias como esta, que quebram barreiras e mostram que o amor é paciente e persistente. Eu gostei de ser adotada porque eu queria muito ser adotada para não ter meus pais para mim. E porque eles são muito importantes para mim, porque na vida, lá no abrigo, eu nunca tinha os pais. e eu gosto de ser adotada, não gosto de ser abandonada. e eu gosto de ser adotada, não 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 gosto de ser